Ela sobreviveu ao impacto, mas depois morreu afogada. Veja só o desespero pra salvá-la. Puxa a corda, puxa a corda agora aí, puxa a corda. Isso aí não dá pra poder ir de ré pro próximo da ilha não, porque a gente vai estar com a areia, com a praia, com o barco pra puxar. O homem diz agora, olha, o homem diz, vamos adiantar que ela apagou, naquela altura ela já estava morta. Vamos, agora tem que abrir. Ô Magalhães, ir puxando pra ter uma areia, pareia, ir puxando. Não, não pode ir puxando não. Que tristeza. Olha só, acabou o oxigênio delas, ela está apagada pelo jeito. Agora tem que adiantar, senão a gente perdeu. Eles fizeram de tudo mesmo, mas não tinha jeito, ela estava num lugar difícil. Você imagina, pra conseguir mexer nessa aeronave, em toda essa fuselagem, precisaram levar uma balsa, um guindasso. Então, socorristas infelizmente não tinham mais o que fazer aquela...